Ah, você aí de novo, né? Você aí de novo? Ó, parei o caminhão aqui agora, tô alegre, tô feliz, tô aqui ao colega delpiná aqui na Espanha. É só pra aproveitar pra desejar pra todas as mães do meu Brasil, aqui da Espanha, pra todo o universo onde chegou esse vídeo, que vocês são muito especial nas nossas vidas, vocês fazem a diferença e se a gente tá hoje aqui, foi porque vocês perderam um tempinho pra nos jogar nesse mundo maravilhoso e só desejar pra todas vocês mães, todas, que talvez já teve decepção com os filhos, com as filhas, que hoje é o seu dia e viva o dia das mães, eu amo vocês de montão, não tem a minha mãe, mas onde ela estiver tá bem amparada, né? Porque é através dela que eu estou aqui nesse mundão e tendo essa oportunidade pra desejar pra vocês, mães do Brasil, da Europa, do Universo, um feliz dia das mães por tudo, por suportar os filhos, nora, genro, neto, quantas vezes vocês não perderam o sono? E eu já fui criança também, né? Adolescente, a gente sai na night, demora a chegar, é hora de tomar banho e puxa o areia daqui e puxa dali, vocês são uma sentinela 25 horas por dia. Só queria desejar pra vocês um feliz dia das mães, um beijão no coração de vocês e muito obrigado pela paciência que tem com esse espentelho. Tá legal? Beijo! É, tchau! Não, mas ainda tem mais, pra você, ô cara de pau, você aí, ó, que é filho, você que é neto, você que é nora e genro, toma vergonha nessa cara, velho, faz igual eu. Liga pra véia agora, onde você esteja, liga pra véia agora e fala, Ê véia, tô aqui, ó, também aproveitando a oportunidade pra te desejar um feliz dia da mãe, que seja sua nora, seja sua, seja sogro, sogra, entende? Se nós estamos aqui é porque teve uma mãe que teve a paciência e sentiu dor pra nos colocar. Então para de ficar assistindo meu vídeo aí, liga pra sua véia agora, velho, liga pra sogra também, pra irmã, liga pra todas que é mãe e fala assim, vocês fazem a diferença na nossa vida, falou? Feliz dia das mães, tchau, beijo, fui! Vai, porra, vai, vai, sai daí, caralho, vai, desculpa aí, vai ligar pra sua mãe, pô, liga pra sua mãe e fala assim, véia, eu te amo, você faz a diferença na minha vida, uau, você eu te amo, você faz a diferença na minha vida, é por sua causa que hoje eu tô casado com a sua filha, é por sua causa que eu tô casado com o seu filho, é por sua causa que eu tenho um filho, neto e neto e tal, inventa alguma coisa, liga pra ela agora, vai embora, vai, cai fora, fui, tchau, uau!